Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Atividade E antes de tudo, já queria pedir pra você deixar aquele like e aquele comentário com o hashtag Atividade aí embaixo, pra série poder continuar, porque é óbvio que vocês estão meio, sei lá, mano, com a série, tá ligado? Então, eu tava pensando aqui, se continuar, mano, assim, eu vou até que parar com a série Porque vocês já estão vendo, parece que vocês já estão curtindo mais a série Então, pra mim saber se vocês querem realmente a série, deixa muito like, divulgue muito esse vídeo E lembrando, se você for novar aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, que é muito importante Minhas redes sociais estão na descrição, aproveita e segue lá E outra coisa, gente, eu faço live todos os dias de DreamCraft, o link tá na descrição Passa lá e me segue pra você não perder nenhuma live, beleza? Bom, gente, tamo aqui, mas ligado de vida Ai, a nuvem atrapalhou minha visão, né? Eu tava com a visão, olha isso, o tamanho dessa nuvem, mano Eu tava com a visão da vila, mano, olha como tá a nossa vida E tá GG, mano, olha só E tem um bagulho roxo ali, mano, que eu não sei o que é isso Eu entrei aqui, eu fiquei, tipo, eu tava lá em cima já Eu, cara, eu fui gravar daqui, mas tem um bagulho roxo lá embaixo Então, vamos ver o que é isso aqui O que é isso aqui, mano? O que é, ué? O que é isso, mano? Será que é pra gente pegar isso aqui, galera? Será? Não tem placa, não tem nada falando Eu vou pegar, mano Se não for pra pegar, depois eu devolvo O cara que eu tenho a espada da varite, enfim A espada do peito, é o arco Eu quero isso aqui também Eu acho que é pra todo mundo pegar, mano Porque tem um de cada Mas quem foi que colocou isso aqui, galera? Comenta aí Juro, tem um arco, tem... O que é isso aqui? Tem uma enxada... Uma enxada da varite, ó É, vai duplicou, mano, o bagulho Não tem ideia Tá, tem pá também Meu Deus do céu, tem uma pá aqui, mano Tem tudo da varite, mano Tem tudo que multiplicado Acho que alguém colocou pra presentear mesmo o pessoal da vila Porque tá no meio da vila Ah, não sei Quem foi que colocou isso aí, galera? Comenta aí, tá? Comenta aí Cara, por que é isso aqui? Diferente Ah, não é a mesma coisa Tô ficando louco É tudo a mesma coisa Tá, beleza, né? Caraca, galera Eu tô com os itens todos da varite Espada Olha só Pá E coisa, mano Olha isso Cara, ó Ó, que mó bonito, mano E o arcozão Cê é louco, filho Como é que ele tem esse arco, mano? Ele não nem mostra o que ele tem Caraca, ele tem flecha já Tá, mas vai ficar a flecha Ai Caraca, mano O poder Eu vou deixar isso aqui longe Porque como é que ele pode isso aqui? Que aí eu vou Eu e isso acabo tudo na vida toda, né? Meu Deus Imagina Mas, galera Esse episódio não é um episódio mais pra conversar com vocês Em relação à série Porque eu vi que vocês estão meio que Sei lá, mano Em relação à série Tipo, não tão vendo Caraca, mandei um portal aqui O que? Pra onde é que vai isso aqui, hein? Sei lá Tá, e tipo Vocês falaram de assistir a série É só faz isso? Esse arco mesmo, hein? Sério isso? Ah, não sei, né? Mas beleza É um arco da varícia, né, mano? Ih, mano Tipo assim Caraca, mano Não sei se vocês ficaram desanimados com a série Ou era uma série que eu tava curtindo gravar Caraca, mano Tá muito bom Caraca, mano Eu topo com coisa, ó Cê é louco, filho Olha isso aqui Opa Quase que eu vou pro bandido Cara Isso é Obesídeo quebra com tapa, mano Caraca, mano Olha isso aqui, galera Quebra o Bedrock Isso aqui quebra o Bedrock, mano Ela quebra o item Que ninguém Não dá pra quebrar De nenhuma forma No Minecraft Ela consegue quebrar Beleza, né? Beleza, beleza Mas como eu tava falando pra vocês Olha isso, mano Caraca, não consigo nem falar Eu tô tipo de cara, mano Olha Deixa o machado Isso aqui deve topar na madeira só, né? Ele quebra a madeira toda Eu precisava de um bagulho desse Desde o início da série Porque Quem Quem conseguiu mais madeira nessa série Foi eu Mas bom, galera Como eu tava falando pra vocês Agora só faltou um pra até a minha armadura Como eu tava falando pra vocês Eu vi que a série deu uma caída, tá? A gente já tá com quase 50 episódios E tipo assim O pessoal pode até assistir Os vídeos sempre pegavam 300, 400, 500 likes E agora tipo Pega 100 150 likes, tá ligado? Os vídeos pegavam tipo 2 mil views Os vídeos agora tá pegando tipo 800 visualizados Tipo Pessoal para de assistir a série Eu não sei se é o YouTube bugado Mas tipo Vários episódios que tá acontecendo Eu não sei, tá gente? Eu não sei o que que tá acontecendo Mas Eu queria saber de vocês Se vocês querem que a série continue Ou se vocês querem que eu pare a série Pra começar outras coisas aqui no canal Caraca, eu nem tava príncia aqui, né? Agora que eu lembrei Eu tô com muito projeto Eu tô com muita ideia nova Tá? De série e tal Que eu acho que ficaria legal Mas aí depende de vocês Eu não posso sair tacando muito vídeo também no canal Porque ia ficar estranho Um monte de vídeo aleatório no canal Então tipo assim Ou um ou outro, tá ligado, gente? Então tipo assim Se a galera não tá curtindo a série Não tem por que eu continuar Porque Acho que vai ficar Sei lá Fazendo um bagulho que vocês não curtem Acho que ficaria chato É Então eu sei que vocês podem comentar, galera Comentem aí, tá? Deixa eu camuflar isso aqui Que não tá camuflado isso aqui não, mano Sai Ninguém tem dono Para vocês, Airon Gollys Eu achei do Nerd Mas já fui, né? Você entra em contato comigo Que eu li renovo De Airon Gollys, tá? A gente arrumou, tá aí Finge que não aconteceu Mas beleza Show E como eu falei para vocês Vocês comentem aí, tá? Gente, vocês querem Que eu faça aqui na série Porque, mano Se vocês querem que eu continue Ou não, beleza Comenta, se eu continue Caraca Você é louco, filho Tá trolando Tem uma armadura Do Avarite encantada Para mim aqui Cara, quem foi que tem Desse bagulho da Avarite, mano? Quem é que tá ostentando A Avarite aqui na série Serião Deixa eu colocar isso aqui Caraca Olha como eu fico aí, galera Nossa, tá mó rapidão, filho Ó Caraca, que bonito, mano Juro E é muito rápido, mano Ó Ó Ó o zumbi, menino Matando em um tapa Ó Você é louco Quem foi? Aumenta também Quem fez isso, galera Quem deu? Tem uma peitoral Que não tá encantada Eu vou guardar ele aqui Vou colocar minha Minha armadura de vampiro Mano, mano Fiquei Você é louco, filho Eu tô muito ao pé Juro Caraca, mano Eu queria tá indo atrás Eu queria, como falei pra vocês Eu queria tá Tá matando aí Que isso, mano Ah Esse aqui foi um bagulho que eu achei Eu queria tá indo atrás Do 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 Através de um packman Mas Já que deram pra gente É bem melhor Porque é a mesma forma Cara Coloca a Avarite aqui Mano Como nem tá aí Que tá fazendo Cara Isso é muito rápido Olha isso, mano Você é louco Peraí, peraí, peraí Agora que eu parei pra pensar Cadê o meu O meu O meu O meu mascote lá Que era pra dar o nome Pra ele nesse episódio E não tá Ele sumiu Oxi Ele sumiu, galera Pô, meu boneco tá mexido aqui Que ela desceu aqui, mano Juro Eu fiquei um dia sem gravar isso aqui Já Ó, o Nerd Ele também tem armaduras Avarite, mano Ele também tá com uma lei Ele não prendeu nem mais nada O que a gente tá fazendo essas paradas aqui Só sei que tá Rico, mano Tá ostentando mesmo Mas como eu falei pra vocês, galera Eu quero que vocês comentem aí Em relação à série Se vocês querem que eu continue Se vocês querem que eu trago uma parada nova Porque eu acho que já tá meio enjoativo a série Não sei Se vocês tão curtindo mais E eu quero sempre trazer uma parada Que vocês curtam, tá ligado Porque eu fico feliz Quando eu vejo que vocês tão curtindo uma coisa Quando eu vejo que tá A galera tá apoiando bastante E eu fico feliz Quando eu vejo que ele tá, mano Eu fico meio desanimado Cara, tem outro bagulho de armadura ali A vida toda tem uma armadura da Avarite, né? Cara, tem que ser isso aqui, mano O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aguigame? Isso aqui é do Xbox, mano Porque a Aguigame é moderadora do canal dele Que eu tô ligado Isso aqui é dele Tenho certeza Tenho certeza que é do Xbox Isso aqui eu achei que tava fazendo em live Não sei Eu meio que o cantinho dos inscritos dele Mas beleza, né galera? Então como eu tô falando pra vocês Vocês comentem aí, pessoal Se vocês querem que eu continue com a série Mas pra mim poder continuar assistindo Tem que apoiar bastante E também como vocês querem que eu faça aqui na série Que eu tô meio perdido agora no que eu faço Eu me enfocar na armadura aqui e tal Mas como eu já ganhei a armadura zona aqui Então vocês comentem, tá? E se vocês querem Ou se vocês querem uma parada nova Série nova Séries novas Coisas novas aí Ao contrário da atividade Porque eu acho que a atividade Já cansou assim, tá ligado? Já é mais de um mês de série Já foram muitos episódios Já tem mais de Quarenta e poucos episódios Caraca, o Xbox tá OP Olha isso, mano Ele tem a mesma armadura aqui Cara, você pô Não faço a mínima aqui nesses itens Caraca, que bonitinho, mano Ele tem a cadeira do Batman, mano Que louco Mas é basicamente isso que eu tava Que eu tô pensando, tá, gente? Se realmente eu devo continuar com a série É mais um vídeo Pensando em conversar com vocês Em relação a isso E aí vocês comentem, tá, gente? Óbvio, se for Se a galera comentar Pra não continuar a série agora Pra não continuar mais Vou fazer um episódio especialzão aqui Pra finalizar a série bonitinho Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Porque eu curti muito, mano Olha isso, mano Eu tô todo favorito Eu fui, fui, fui O avarite, meu irmão Eu fui infinito, mano Isso é louco Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Deixa seu like Comenta aí Eu quero ver Lê os comentários de todo mundo Em relação a isso A série deve continuar ou não É isso Daqui um abraço Valeu Falou E eu fui